Beleza. Bom, galera, boa noite. Boa noite aí, aspas, que apareceu na live aí, né? Não sei se vai aparecer mais pessoas, mas enfim. Essa live aqui, tô bem também, mano. Graças a Deus e você, aspas. Bom, essa live aqui é uma live que eu apelidei de arquivo gamics, né? Ou games, enfim. Que essa live, digamos assim, ela tá bem atrelada aí à questão da ideia que eu tive mês passado. Que eu até cheguei a fazer aqui, jogando um jogo e comentando, falando sobre várias notícias e tal. Que acontecesse durante aquele, que eu vi, né? E salvei lá no meu grupo da Steam. Notícias que eu vi durante o mês passado, no caso, comecei no mês de julho, né? Com essa ideia. E daí foi, eu pensei, pô, vou fazer essa live mensal, né? Ou seja, todo mês, depois que virar o mês, aí eu faço a live falando sobre as notícias daquele mês ali. Então, ou seja, a primeira que eu fiz foi do mês de julho. Eu tinha feito mais ou menos lá pro dia 27, então ainda lá no meu grupo cheguei até a publicar mais algumas notícias do mês de julho. Depois, até algumas depois do que eu já tinha publicado lá na live. Então, caso alguém quiser ver mais algumas das notícias que eu cheguei a publicar lá, né? Que nem eu falei, eu cheguei, parei de publicar lá no dia 20, dia 27, 28, por aí. E eu cheguei a publicar lá no meu grupo na Steam algumas notícias até no dia 30. Que nem é o caso desse aqui, né? Do Mir 4. Que foi lançado globalmente no dia, mais ou menos lá pro dia 30. Enfim, finalzinho do mês de julho. E, digamos assim, na gravação piloto, né? Que é o arquivo games no mês de julho. Eu não cheguei a falar sobre essa notícia aqui porque ainda não tinha publicado. Então, quem quiser ver mais alguma dessas notícias aí, é só entrar no meu grupo na Steam. E ver o resultado das notícias lá, beleza? Essa live aqui vai ser só pra falar sobre as notícias que eu vi e salvei. Que ocorreram durante o mês de agosto, né? A gente tá em setembro agora, né? Então, aí toda vez quando virar o mês, eu sempre quero fazer essa live, né? De mostrar as notícias que eu vi e salvei. Enfim, tá comentando, conversando com vocês aqui. E claro, né? Essa live aqui vai ficar salva lá no meu canal. No YouTube também, né? Porque aqui na Twitch, infelizmente, eles não deixam as lives salvas de forma permanente, né? Eles passam o tempo e depois vai lá e apaga, né? Infelizmente. E, bom... Deixa eu ver aqui o Asprez falando no chat que, graças a Deus, tá tudo bem, ó. Ainda bem, mano. E, né? As coisas tá... Ultimamente tá bem intensas aí, né? Mas, enfim, né? Fé em Deus aí que... Que a gente vai encarando, levando as coisas à vida aí, né? Bom, a primeira notícia aqui, né? Chegou a mostrar aqui no mês de agosto, que eu cheguei a publicar lá no meu grupo, né? É sobre esse jogo aqui, Scars of Honor, né? Um novo MMORPG de mundo aberto. Até então, é pra PC. Né? Só tem pra PC. Free to play o jogo. E... Bom... O jogo, atualmente, ele, pelo que me parece, Ele tá... É... Em alfa. Né? E... Ou seja, é um jogo recente, né? Aí, que foi anunciado, né? Eu vi esse... Notícia desse jogo no site do MMORPG BR. Né? Daí, quis pegar e salvar. Falei, bom... Vou salvar aqui, né? Quem sabe, né? Vamos esperar... Sair mais coisas aí em relação a esse jogo, pra ver... Se, de repente, lá na frente vai valer a pena jogar esse jogo. Ou não, né? Então, ou seja... O D&M Jello Austin foi anunciado aí. Né? Um novo jogo... De uma empresa, claro, menor, né? Ele não é um jogo de uma empresa grande. Que é o Scars of Honor, né? Mas é aquilo, cara. Muitas vezes... Jogos indies, assim, fazem um sucesso absurdo, né? Cara, por isso que é sempre bom ficar de olho. Tensas, mas tudo fica bem tendo fé em Deus. Exatamente, ó. Exatamente, cara. A gente nunca pode desesperar, né? Mesmo que seja difícil de você carregar essa cruz, cara. Mas a gente nunca pode desesperar, né? Fé em Deus e em Jesus Cristo sempre, mano. A outra notícia aqui é o Lens of Caleo. Acho que é assim que fala. Ou seja, mais um anúncio, né? De um MMORPG de mundo aberto com foco no PVP. E até então, esse projeto, né? Esse MMORPG, ele é um projeto indie também, né? De uma empresa indie. Empresa pequena. E que até então os caras, né? Aí tinha anunciado o jogo, o projeto, coisa e tal. Só que os caras pareciam que tinham parado. E daí, no mês de agosto, né? Aí havia a notícia de que os caras voltaram ativa. E revelaram mais planos aí para o projeto, né? Para o jogo deles, né? Porque eles demoraram, né? Da continuidade no projeto, justamente por causa da falta de investidores, né? Embora eles abriram a campanha lá no Quick Starter, né? Que é uma das campanhas de financiamento coletivo, né? E... Ah, e outro detalhe, né? Eu resolvi fazer essa live nesse formato aqui. Já mostrando as notícias do meu grupo da Steam. Para ver se, de repente, fica melhor e tal. Porque no... Na live... A primeira que eu fiz, na live Peloto, né? Que eu fiz, né? Do Arquivo Games do mês de julho. Eu fiz lá jogando o Blade Soul, né? Da versão de celular, versão mobile, né? Só que eu falei assim, não. Eu vou fazer diferente agora para ver se, de repente, o pessoal... Qual o formato o pessoal vai achar melhor, né? Se é assim, mostrando a notícia. Ou... É... E falando aqui com vocês. Ou o gameplay rolando e eu vou comentando, enfim. Aí eu falei assim, ah, vou mostrar... Fazer esse formato, mostrar as notícias para ver como é que vai ser o feedback da galera depois. Aí nos vídeos e tal, nas comunidades aí de... De MMO, né? E... Enfim, é isso. A notícia em relação a esse jogo aqui. Ou seja, mais um jogo aí que está sendo desenvolvido. Ou seja, não está pronto. Está sendo desenvolvido. Né? E que voltou ativo aí. Graças a... Ter conseguido, né? Aí... Grana, recurso para poder... A empresa poder voltar com o projeto aí, né? É foda, cara. Quando você está com um projeto e... Fica nessa situação, né? De... De saber se vai terminar ou não por falta de investimento, saca? É mais como se trata de Brasil, cara. Nossa, aqui no Brasil... Aqui é complicado, mano. Aqui as paradas de... Essa questão de projeto de jogo é muito complicado. É muito chato. Mas enfim, né? Mais uma notícia de um jogo aqui que até então eu não conhecia esse jogo. Mas eu vi alguns vídeos e ele parece até interessante. Legalzinho. Né? Que... Que até então aí... O jogo... Né? Foi adiado o seu beta, né? Close de beta. Para o mês de dezembro. Ou seja, ele já estava previsto para acontecer o close de beta aí. Incrível. Eu acho que durante o mês de agosto. Né? Só que os caras falaram na área e adiaram o close de beta do jogo aí para o mês de dezembro, né? Esse Core Punk aqui, ele é um... O jogo que ele... O estilo dele, né? Que é um pouco que eu vi dos vídeos assim. Ele lembra um pouco aquele jogo... Estilo do jogo, né? Lembra um pouco aquele... Boarded. Tá ligado? Ou seja, é um jogo de tiro. Que você tem missões. Tem que explorar o mapa, coisa e tal. Né? E... Enfim. Esse jogo com um foco maior no PVE, né? Que nem você pega aí o Warframe, Dash de 2. O Borderlands, que eu falei aqui. E o Core Punk, ele segue nessa linha aí, né? Brasil é complicado mesmo em relação a games. Ah, demais, mano. Demais, demais. É por isso que você não vê, cara. Muitas empresas de... É... É... Na verdade, nem é que você não vê, né? É que praticamente não existe, né? Empresas de MMO brasileiras assim. Não tem. Eu conheço até hoje... Empresas, ou seja, que cria o jogo. Até hoje eu só conheço uma empresa brasileira mesmo Que faz, né? Que produz MMO. Que agora eu não esqueço o nome dela. Mas é a empresa lá que tá fazendo o MMORPG Profame, né? Que é um MMORPG brasileiro que os caras estão fazendo, Utilizando a... Acho que é a Unite. A Higiene, né? A Unite. E tipo assim, os caras estão fazendo o jogo do zero, saca? Tudo. Programação, pá, tudo, tudo. Ou seja, eles realmente estão fazendo o jogo, saca? Que não... Que nem alguns caras... Né? Né? Querendo, né? Falando mal nem nada, não. Mas tem uns caras que tipo assim... Os caras vão criar o seu MMORPG assim. Basicamente só pega... Sei lá, tipo... Um jogo que já existe e reedita ele, saca? Que nem você vê muito por aí, nego, por exemplo. Você pega o Tibia e reedita o Tibia ali, né? E fala, ah, que aí é um MMORPG, coisa e tal, né? Sendo que tipo assim, meu, você não criou, né? Você só... Você só reeditou ali. Claro que o cara tem um puta de um trabalho até pra poder fazer isso. Mas você não criou do zero, né? Você utilizou, né? Aí, arquivos e... Né? Toda a programação de códigos, etc. Embora você pode até modificar muitos códigos de programação. Mas você já pegou algo pronto pra poder... Criar, com aspas, o seu jogo, né? Já o caso do pessoal do Profei, não. Eles tão fazendo tudo do zero mesmo, né? E já tem bastante tempo que os caras tão desenvolvendo esse jogo. Mas eu tô no Discord deles lá. Tô acompanhando e o trabalho dos caras tá foda. Tá ficando legal. E, cara, eu torço muito que... O jogo... Né? O jogo deles... Eles realmente fazem um jogo muito, muito legal. Bem legal mesmo. Um Profei bem bonito. E... Eu torço muito, cara. Que eles realmente consigam. Porque, cara, isso... É... Caso... Realmente a galera gosta dos jogos. Faz o jogo realmente muito bem feito mesmo. O Profei, cara. É um jogo muito legal de jogar. Gostou de jogar? Cara, você pode ter certeza. Esse jogo vai crescer no Brasil. Bastante. E, cara, esse jogo crescendo no Brasil, né? A empresa do jogo vai crescer. E... O Brasil, enfim, como um todo... Só tem a ganhar, cara. Né? Porque aí a gente vai passar a ter uma empresa... De fato, que já tem experiência no ramo de MMO. Ou seja, de jogos online, né? Porque... Quando você para pra pensar, pra ver como é que funciona... Né? Uma empresa de jogos online. Cara... Sabe? O nível de estrutura que uma empresa tem que ter e tal... Mano, é do caralho. Assim, é um negócio muito foda. Saco? Então... É uma coisa que no Brasil, digamos assim... Você tem ideia. Ou seja, se essa empresa do Profei, você realmente conseguir... Fazer um jogo top, cara... Vai ser a primeira empresa brasileira de MMO. Ou seja, que cria o jogo. Saca? E não que apenas publica, né? Aqui no Brasil a gente já tem publishers há muito tempo. Level Up. É um game... Tinha a Global Games aí. Mas fiquei sabendo que fechou. Né? Eu espero que... Né? Faça um jogo top e legal aí pra... Pra galera jogar que realmente seja um jogo de sucesso, né? Conheço duas empresas, assim. É o Proframe e a... A empresa do Proframe e o... É o Skydome. Que é um jogo brasileiro também. Que mistura MOBA com... Com Tower Defense, o jogo que eles estão fazendo lá. Né? O Skydome. Que pretende ser um jogo competitivo, né? O cara visa ser um jogo competitivo, coisa e tal. Enfim. Continuando aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá o... O feedback da live pra ver se não tá... Tá, tá correndo tudo bem. Porque é engraçado. Aqui no painel eu falo que o negócio tá instável. Mas a live tá correndo bem. Enfim. Continuando aqui, né? Sobre esse jogo Perpétuo. Perpétuo. Perpétuo aqui. Eu nunca joguei esse jogo. Tá? Confesso que vocês nunca joguei esse jogo. Mas era um jogo pago. Que se tornou Free to Play. Aí mais ou menos no iniciozinho do mês de agosto. Né? Os caras mudaram o formato, né? De monetização do jogo. Enfim. Ou seja, era um jogo pago. Né? E... E decidiram, né? Deixar o jogo no formato Free to Play. Justamente pra poder puxar mais pessoas. E claro. Obter lucro. Porque... Os caras ficaram num prejuízo aí. E... Né? Num prejuízo aí desde 2018 pra cá, né? Então por isso que eles deixaram o jogo no formato Free to Play. Pra pessoas poderem baixar, jogar e se gostar, continuar jogando. Enfim. Vestir dinheiro no jogo, né? É... É foda, cara. Às vezes quando acontece essas coisas. X2, tô esperando ver se o meu celular vai rodar o Pokémon Night. Qual o celular que é o seu? O Asper usa o modelo dele. De repente aí, você falando, eu já até sei dizer se vai rodar ou não. E sim, ah, falando em Pokémon Night, né? É... Que também vai ter a notícia dele aqui. É... Vai sair dia 22 desse mês, né? 22 de setembro. Né? E óbvio que eu vou jogar. Óbvio que eu vou jogar. Né? E jogar até fazendo live, né? Esse aplicativo que eu tô usando aqui pra live. Que é o OnLate. Parece... É OnLate Arcade, que chama. Eu tava vendo aqui uns vídeos. E dá pra, tipo, eu jogar e transmitir o áudio interno do negócio. Saca. Então, tipo, depois eu vou fazer esse teste. Aí. Jogando algum jogo em live. Com... Enfim, usando esse aplicativo pra ver se realmente ele... Vai vingar aí. E se enrolar, mano. Aí fechou aí. Beleza. Mas, com certeza. Pokémon Night, mano. Eu tô... Eu achava que quando lançou o jogo. Eu achava que já ia lançar no Switch, Android, iOS, tudo junto. Mas não. Lançou... Tipo, quando lançou o jogo, lançou só no Switch. Aí depois... Né? Os caras falaram que ia lançar pro iOS e Android. Que no caso ia ser dia 22 esse mês. Então, assim. Eu tô só esperando chegar dia 22, mano. Pra baixar esse jogo e... Jogar muito, velho. Jogar muito, bastante. Motorola One 2019. Ah, roda, mano. Roda, roda. Acho que roda. Esse Motorola seu e roda tranquilo. Porque o Pokémon Night, mano... É... Geralmente jogo de MOBA pra celular... O Pokémon Night, ele é um jogo muito bem feito. Bem bonito, jovem, né? Só que... Geralmente jogo de MOBA no celular não é pesado, entendeu? Jogo de MOBA no celular é bem leve. E costuma ser bem tranquilo. Mesmo ele sendo bem feito. Mas, pelo menos, a grande maioria dos jogos de MOBA tem no celular, né? A maioria são jogos, assim, leves que exigem um aparelho tão potente assim, ó. Entendeu? Até porque o MOBA, por ser um jogo competitivo, ele precisa de muitas pessoas mesmo jogando pra que o negócio vingue, né? Ou seja, fazer um... Se a empresa fazer um jogo de MOBA pra celular, que ele for pesado demais pra rodar no celular, aí ela pediu pra se fuder, né, velho? Aí, com o jogo dela. Mas, enfim... Aí, continuando aqui... Deixa eu voltar aqui a notícia que estava no perpétuo. Isso. Continuando aqui, né? Notícia sobre o New World. E o World, pra quem não sabe, aí é o primeiro jogo MMORPG aí da Amazon. Ou seja, da parte do estúdio de games, de criação de games da Amazon. Cara, a Amazon é uma empresa tão grande, fodidamente grande, né? Que, tipo assim, velho, os caras são dando de, tipo... Tudo relacionado à Amazon. Ou seja, a loja, a Twitch, tudo. Todos os serviços da Amazon aí, ela é dando essa porra toda, né? A Amazon, ela tá fazendo... Na verdade, até antes dela fazer, né? O serviço de streaming de negócios de jogos dela aí. Pra bater de frente com o Stadia, o Xbox Game Pass lá e tal. Ela abriu esse estúdio dela aí, que é o Amazon Game Studio. E o primeiro jogo que eles fazem é esse New World, mano. Negócio, sucesso absurdo. O MMORPG deles, sabe? E o jogo ficou realmente bom. Eu ouvi bastante live do jogo. Realmente ficou um jogo legal jogar o New World, né? Então, assim, a Amazon, porra... Pensa no nível de estrutura que uma empresa tem pra poder... Oferecer o serviço, né? De loja, serviço de streaming, coisa e tal, com a Twitch e tudo mais, né? E de filmes, de música. Enfim, infinidade de serviços que os caras têm. Pra poder exportar tudo isso, né? Mais a Twitch, mais o estúdio dela, de games. Que o primeiro jogo que os caras fazem é o New World. O bagulho fez um sucesso absurdo, né? New World. E que tá pra ser lançado ainda, né? Vai ser lançado esse mês, de setembro. É dia 28, como diz a notícia aí. E além dela ter o próprio estúdio de games dela. Já tá fazendo o jogo, tá fazendo sucesso. A Amazon, ela tá planejando aí. E se já não tiver bem andado, né? E fazer o serviço que nem é o stage, assim, né? Ou seja, a pessoa... Aquela parada de você jogar jogos em nuvem, coisa e tal. Enfim, né? Pra bater de frente com o Game Pass. A Google com o stage aí, tudo mais, sabe? Ou seja, a Amazon tá fazendo um serviço assim. Pra bater de frente com esse pessoal. Então, mano... É uma empresa que, cara... Não é qualquer um que tem colhão pra bater de frente, não, velho. A Amazon, pra você ter ideia, assim... Se você for parar, pensar, velho. Eu ia estar num nível de serviço... Que, porra, mais de frente com a Microsoft, mano. Saca? O Playstation simplesmente tá pra trás nessa brincadeira aí. A não ser... Que a Sony faz algum acordo aí... Com a Amazon, pra, né... Engajar nesse projeto aí. Aí é outros 500, mas eu acho que... Muito difícil isso aí acontecer, cara. Né? Também achei que ia lançar pra Android e iOS junto com o Switch. Pois é. Mas deve ser pelo Switch ser hardware próprio. É, pode ser também. Pode ser também. Mas vai ter... Vai ser... Como é que fala? Cross-plataforma. Ou seja... Se eu não me engano, acho que vai ser cross-plataforma. Ou seja, a galera do... Do Switch, Android e iOS vai jogar todo mundo junto, assim, nos mesmos servidores, assim, sabe? Eu acho, não sei. Né? Mesmo se não jogar junto, tipo, Android, Switch e iOS, provavelmente vai jogar iOS e Android nos mesmos servidores. Mas o bom seria todo mundo jogar junto, que é a Almita, né? Que a gente joga, né? O Moba lá do Pokémon. E que é muito legal, por sinal. Muito da hora. A notícia aqui de um jogo no celular que eu também tô esperando há muito tempo. Que no início muita gente criticou, falou mal pra caralho. Xingou a Blizzard até, inclusive, com esse jogo aqui. Que é o Diablo Immortal, né? E, cara, eu já vi uns vídeos. Pra quem não viu, veja. Né? Alguns vídeos do Diablo Immortal. Deixa eu ver aqui se eu, de repente, se eu clicar no vídeo aqui. Se não, né, não vai extrapolar aqui. Então sim, cara. Que ele, por favor. Tcha-o. Ó, frut, tem facilidade. Tcha-o. O que é isso? 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 Pegar dinheiro para o governo chinês Por pouquinho, isso? E se o que é isso? A Tencent que é a maior empresa voltada a serviços de games e mídia. A Tencent, cara, ela está tipo assim, ela é quase como se fosse a Amazon lá na China. ou seja, ela é dona de uma caralho de coisa então assim, é uma empresa grande muito grande lá na China que está na mão do governo logo depois que o governo chinês começou a tomar essas medidas lá na China porque, se eu for explicar os porquês aqui assim, isso dá um longo vídeo então por isso que eu citei o Lilo que ele falou muito bem no vídeo que ele fez lá falando sobre as movimentações da China, do governo chinês que está diminuindo a hora das pessoas jogarem lá na China então isso aqui, essa questão das ações da ICI tem tudo a ver com isso tudo a ver com isso e com a parte política e várias coisas que estão acontecendo no mundo então assim, para aquela galerinha que fala assim ai, política não tem nada a ver com o jogo o que política tem a ver com o jogo não sei o que tá eu, retardado tá aí, né o que tem a ver, né se você acha que determinadas medidas políticas que o governo chinês faz ali no seu país, na China você acha que isso não influencia as empresas de jogos? claro que influencia porque a gente está falando de negócios aqui videogame claro, para a gente que é cliente a gente é entretenimento, diversão coisas desse tipo mas para quem produz quem cria enfim aí trabalha com a arte da criação de games isso é visto obviamente como um produto isso é um produto ou seja é algo que foi criado para vender consequentemente dá dinheiro enfim tendo dinheiro no meio tem negócio e se tem negócio enfim é só ligar os pontos é tudo muito simples então logo após depois que o governo chinês aí digamos começou a fazer descaso com os games lá na China as ações antecedentes começaram a cair por um motivo óbvio porque porra se você é acionista você está ali colocando dinheiro ali na empresa né e e porra o governo começa a fazer certas medidas né aí você a pessoa como investidor obviamente ela vai porra vou tirar meu dinheiro daqui porque né vai que acontece de um calote aí né um calote chinês aí gente é só você parar para pensar um pouquinho e ter essa visão de questão de investidor saca que você vai compreender tudo muito bem que acontece aí no no mercado de games né tipo você não precisa ser um gênio cara é só parar para pensar um pouquinho dos porquês velho né deixa eu ver o Aspros falou aqui ó quem fala que política não tem a ver com games não sabe absolutamente de nada são perfeitos para servirem de massa de manobra exatamente o Aspros exatamente cara quem fala que não tem nada a ver é porque assim a pessoa ela vive completamente fora da realidade velho sabe é sabe ela vive completamente fora da realidade porque mano assim é tão simples de você pensar os porquês mano sabe só pelo fato daquilo independente se você independente se a gente está falando aqui de forma independente ou seja uma empresa de pequeno porte ou de médio porte ou grande porte a gente está falando o que de empresa se a gente está falando de empresa né ou seja empresa barra fábrica enfim ou seja aquilo que cria que produz se produz ou seja algo é para vender se algo seja serviço ou um produto né e se é para vender se algo envolve o que dinheiro se envolve dinheiro é negócio então é óbvio que isso tem a ver com política né até porque o que que você acha que tem né o povinho aí dos governos anteriores aí criou o marco civil na internet o que que você acha que eles fizeram isso aí o que que você acha que os caras criaram é isso aqui estou falando a nível na parte política né o que que você acha que os caras criaram a imposto de produtos digitais não sei o que é porque é vende é produto é vende é dinheiro é negócio entendeu é óbvio que um país onde o governo né é vermelhinho é claro que a galera vai ficar de olho né e o corte fazendo propaganda de maconha sim sim o Rodrigo S a Activision não sei se você sabe ela está na mão da Tencent né e a Blizzard né ela está na mão da Activision né então ou seja né quem que está quem está antecedendo um ou outro aí né ou seja para resumir a Blizzard está na mão de quem da Tencent da China né mas aí no caso essa questão do Código fazendo propaganda de maconha aí já vai mais aquele lance da parte cultural da coisa entendeu o que eu falei aqui já é mais o lance de mercado da parte política né e tá ruim o que minha voz deixa eu ver aí já vai mais aquele lance do ah não minha voz está saindo eu achava que era minha voz coisa do tipo mas então sobre essa questão da propaganda da maconha aí no Código aí já é mais aquela coisa da parte cultural mais ideológica entendeu mas é nesse lado aí né que claro de certa forma também tem uma certa ligação com a questão política também né que tem aquela galerinha que defende aquela pautinha ridícula lá né mas é ai Jesus deixa eu ver aqui se essa gente não se preocupa com política só vai se preocupar com a verdade o dia que uma coisa chamada pequena no ar exatamente né não tá ruim essas impressões e problemas da ciência ah é isso aí aí já é aquela parte da guerra cultural né galera deixa eu só dar uma pausinha pequena pausa aqui né no meu áudio que eu vou ter que ajudar minha mãe rapidão ali então seja eu só vou mutar aqui entendeu pra ajudar ela e depois voltar e continuar aqui bom desculpem aí né eu tive que reiniciar a live aí né é porque realmente tava bugando aqui pra mim mas então galera é pra poder digamos vamos recomeçar novamente né é eu tive que pausar a live né aí porque aconteceu um problema aqui né aqui em casa eu tive que ir lá e resolver e eu vou continuar de onde eu parei aqui da da Tencent né e enfim segue os comentários que eu já tinha falado antes de eu ter pausado a live né e e enfim né vou continuar daqui pra frente beleza e lá no youtube na gravação eu vou juntar as duas partes né aí do início e depois essa aqui ou seja da volta da transmissão depois que eu tive que sair poder ajudar o pessoal aqui de casa e tudo mais beleza então bom vamos continuar aqui sim a minha opinião em relação ao caso da Tencent é o que eu já falei até antes de eu ter pausado a live aí beleza durante o mês de agosto também teve né algumas empresas né principalmente sul-coreanas que são fortíssimas no ramo de MMO né que é a Nexon e a Indicesoft elas fizeram muitos anúncios né e a Nexon durante o mês de agosto ela fez né ou seja ela anunciou 12 novos jogos dentro desses jogos até jogos para celular e para PC né MMO é jogos obviamente a maioria MMO né seja RPG ou outro estilo né e bom tinha alguns jogos que eu já tinha até anunciado falando um pouco sobre lá no mês de julho né e que era aquele o project como é que era project esse project mode aqui ó é um dos anúncios interessantes que a Nexon fez porque esse project mode aqui é aquele típico de um jogo que serve meio para a pessoa poder criar vamos assim dizer com aspas os próprios jogos dela utilizando ali da 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 ferramenta da plataforma entendeu então project mode seria isso ela também anunciou Mabinog Mobile que é um um RPG muita gente aqui no Brasil não sei acho que muita gente aqui no Brasil não sei se conhece tá essa série Mabinog aí mas ela é muito famosa lá pro lado da Coreia do Sul né e sim até onde eu sei acho que nunca não lembro se chegou a ter algum algum servidor aqui no ocidente desse jogo né o que eu acho que não chegou a ter né aí os caras estão fazendo a versão mobile desse Mabinog aí pra celular aí da mesma forma né enfim no mesmo nível do PC estão fazendo também para a versão do celular né também anunciou aí o joguinho de kart deles né o Kart Rider Drift aí pra pra Mobile né que já tem no PC há bastante tempo também vai levar pro Mobile o jogo Overkill esse jogo aqui cara é um jogo que me chama um pouquinho atenção porque é um jogo que ele pega é que ela quer seguir o estilo né daquele jogo de ação digamos de passar fase né quem conhece o do John Fighter Online aí vai entender mais ou menos o que eu tô falando aqui né e a tentativa dela desse Overkill é justamente isso você tem um jogo de passar fase e tal mas mas todo 3D né que ela também anunciou aí que tá em desenvolvimento né e enfim quando esse jogo vai lançar a gente não tem ideia enfim uma coisa é certa vai demorar muito ainda pra lançar esse jogo né também anunciou Tennis River né e né que é um jogo que existe desde 2013 lá pro lado da Coreia do Sul né mas esse jogo pelo que dizem nunca chegou a ter sucesso aqui no ocidente mas anunciou também esse jogo aí pros mobiles também né esse jogo aqui ó que eu falei no mês de julho Project HP que é um jogo que ele lembra que é um é um jogo que ele lembra muito o estilo dele lembra o For Honor né e que a Nexon já tinha falado né que ele tava planejando fazer um MMO aí com foco no PVP e focando aí na questão dos esportes ou seja de ser um MMO competitivo né aí eu até falei com o pessoal né as formas como de repente ela poderia fazer né esse jogo e o teste pré-alpha dele ocorreu aí é no dia entre os dias é do dia 5 até o dia 8 de agosto ou seja o alpha do jogo já rolou lá na Coreia do Sul tá então mas aquilo é um jogo que tá em desenvolvimento então assim cara até esse jogo chega aqui no ocidente cara pra parte da Nexon mas vai demorar muito ainda vai demorar muito se nem o Lost Ark ainda não chegou né nem o Lost Ark ainda sequer lançou aqui no ocidente esse jogo então aqui da Nexon não vai demorar mais ainda né que é mais um jogo né da Nexon aí o Project ER né e ou seja mais um MMORPG aí da Nexon e que o diferencial desse MMORPG aqui que mano esse aqui é um MMORPG pra quem gosta de treta treta 24 horas né porque principalmente o diferencial desse jogo aqui é o que eles dizem o jogo promete guerras massivas de 24 horas em tempo real o que significa que as guilds jogadores podem lutar pelo controle do território a qualquer momento então ou seja cara esse jogo aqui pra quem gosta de de batalha de guilda né aquela coisa toda mano aqui vai ser 24 horas sem parar só que esse é o problema né mano quem vem ficar direto assim jogando guerreando o tempo inteiro pra poder defender o seu território saca isso aqui que talvez também é a mesma coisa que é uma coisa interessante mas pode acabar matando o jogo aí saca porque pô se nego pode invadir o seu território a qualquer momento aí os caras vão chegar uma hora que falam pô eu cansei não aguento mais pode isso isso é uma probabilidade de acontecer né enfim também anunciou o project SF2 né que segundo o pessoal da notícia que eu peguei uma resposta da Nexon diretamente ao Genshin Impact que é um jogo aí que fez sucesso absurdo e continua fazendo sucesso até hoje porque é um jogo que segue o mesmo estilo gráfico estilo anime segundo dizem que é um jogo voltado para o mercado global ou seja é um jogo que vai ter o lançamento no ocidente né ele e é um jogo que ele segundo pelo que dizem que apresenta o combate baseado em turnos né o que é diferente do Genshin que já é aquele combate em mapa aberto ou seja não é em turnos né ou seja em tempo real ali né e todas as notícias aqui né ou seja foram 12 anúncios mas claro aqui não tem os 12 aqui só tem alguns que esse site que eu vi essa notícia que o mmos.com ele chegou a publicar e daí eu achei interessante também cheguei a publicar e salvar aqui no meu grupo no Steam né ou seja a Nexon uma empresa que muita gente costuma digamos falar meio que mal dela né ah que a Nexon isso a Nexon aquilo mas é uma empresa que sempre mano sempre tá na ativa a idade aí sabe sempre tá trazendo coisas novas aí pro mercado sabe agora próxima notícia aqui bom vocês viram aqui né aqui esse que é o vídeo do primeiro arquivo gamics né que eu fiz do mês de julho né que caso vocês não vejam também tem o anúncio desse jogo novo jogo de luta né pra celular que é o flash parry né e cara esse jogo ele é um jogo que ele é muito legal eu já tô com ele no meu celular tá ele tá em acesso antecipado ou seja early access então assim é cara é um jogo muito legal ele é um jogo estilo smash bros né naquela pegada smash bros muito facinho de jogar muito fácil tá de jogar então assim cara é um jogo que assim o servidor dele se não me engano acho que é norte-americano não lembro se era norte-americano ou exatamente a localidade dele agora mas cara é um jogo que tem grande potencial desse caso ter um servidor né anunciar na na Google Play brasileira é um jogo que tem grande probabilidade de crescer aqui no Brasil e sim o legal dele que tem como você criar sala enfim ficar do espectador enfim dá até pra fazer uns campeonatos legal com o jogo e o jogo ele é facílimo de jogar isso que eu achei interessante dele é um jogo muito bonito muito bem feito também eu vou ver se amanhã aí então não sei que hora que eu vou abrir live mas esse amanhã eu trago um pouquinho dele aí na verdade era pra eu ter de repente até fazendo live desse jogo hoje que é sexta-feira que é geralmente sexta-feira que eu gosto de fazer live de jogo de luta mas como eu decidi fazer essa live aqui do arquivo games justamente na sexta pra não atrasar muito aí ou seja deixei pra depois aí mas é um jogo que digamos estilo smash bros né e você pode você já consegue baixar ele né pra poder jogar aí no seu celular e sim já aviso que é um jogo pesadinho tá não é um jogo leve assim que vai rodar em qualquer celular não porque o gráfico do jogo sim o gráfico dele é muito bom o gráfico do jogo é bem bem bonito mesmo bem feito né mas é um jogo ilegal cara agora se vai vingar vai durar muito tempo eu não sei mas que é um jogo de fato bom de luta um dos poucos jogos de luta né que tem pra celular que presta esse que é um dos que já está na lista saca ou seja além do Metal Revolution já até fiz live mostrando esse jogo aqui né esse jogo também aqui é outro né é um jogo realmente muito bom muito bem feito aí pra celular né até o momento se não me engano acho que ele só tem no Android tá disponível no Android o acesso antecipado no iOS acho que não não tá funcionando ainda é outro anúncio aqui durante o mês de agosto né a versão mobile do Rogue Company né que vai ser lançado pra Android e iOS ou seja pra iPhone né esse jogo aqui eu nunca joguei ele ele tem no PC inclusive na Steam né você pode até baixar aí pela pela Steam e né é um é um jogo aí da da HiRes ou seja da mesma empresa do Smite do Palad sim esse jogo é dessa empresa que eu fiquei até eu fiquei surpreso quando descobri que era dessa empresa cara porque a HiRes mano ela faz muitos jogos legais cara sabe jogos bons mas assim até ela lançar um jogo novo ela demora cara demora 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 né e daí ela lançou esse Rogue Company do PC já tem um tempinho já e já tá até pra lançar a versão mobile do jogo aí né pra Android e iOS né que ainda assim o jogo tá em beta ou seja tá em beta fechado né ainda não tá em beta aberto não tá em close beta então né digamos assim não é qualquer um que vai conseguir jogar ele né e bom continuando continuando aqui e como vocês viram a notícia também né não se sabe se o jogo vai ter cross plataforma de PC e mobile e tal né se tiver pô aí vai ser do caralho né mas ainda não tem essa informação né mais um jogo mobile anunciado no mês de agosto né aí sobre o Ion 2 ou seja a continuação do MMORPG Ion que também tá disponível na Steam a primeira versão do jogo na versão PC né novo MMORPG da franquia chega no Android e iOS em 2022 aí para mobile né e cara como a gente sabe que o Ion é um jogo da NCSoft a NCSoft ela também digamos assim ela ela tá fazendo um serviço né aí onde a pessoa consiga jogar o jogo dela né aí seja no PC de mobile o que for ela tá fazendo meio que um serviço de streaming tá ligado que nem estilo stage estilo as plataformas da Amazon que ela tá fazendo aí o Game Pass e coisa e tal ela tá fazendo um serviço mais ou menos nessa pegada entendeu então seja o Blade Soul 2 por exemplo né ele já foi lançado na Coreia do Sul né e até então só pra mobile né mas se você baixar o o programinha lá do negócio da NCSoft esqueci o nome dele agora acho que é Purple que chama o nome da plataforma dela você baixar no PC você consegue jogar o Blade Soul do mobile no PC sabe então tipo ela meio que tá fazendo isso sabe meio que tá fazendo esse tipo de serviço que tipo assim né ah o cara não tem celular mas tem um PC que aguenta rodar ali o programa então o pessoal vai conseguir jogar da mesma forma sabe e o ION vai seguir nessa mesma linha aí né o ION 2 aí né que na época quando lançou porra fez um boom né aí o ION 2 mas é aquela história mano mercado de MMORPG principalmente sempre quando vai lançando jogos novos né vai aquela coisa vai um ofuscando o outro né a não ser que o outro realmente seja um jogo muito bem feito e a empresa cuide muito bem do jogo sempre esteja tipo sempre fica promovendo eventos né aí pra que o jogo continue vivo né então a ION 2 aí chega em 2022 aqui mais um jogo da própria NCSoft né que é o Bladesoul 2 né que ela vai funcionar aqui na notícia né essa notícia que foi um pouquinho antes do jogo ter sido lançado né que o trailer mostrava aqui né digamos a mecânica do jogo o combate do jogo né então enfim é só mais algumas informações aqui né mas como vocês podem ver aqui ó Bladesoul 2 na Coreia do Sul lançou em 26 de agosto desse ano né e então ou seja quem quiser jogar aí né claro você vai jogar no servidor coreano ping altíssimo mas quem quiser jogar já pode ir lá baixar e jogar tá agora a notícia aqui sobre o Blood of Heroes né o multiplayer com foco no PVP terá seu Open Beta no dia 26 de agosto ou seja esse jogo que também eu tava vendo um pouco sobre esse jogo né e cara esse jogo é um joguinho que chegou até me chamar um pouco de atenção né o Open Beta dele começou no dia 26 de agosto como vocês foram noticiados aqui e o jogo né ele tá previsto pra ser lançado né quando ele for lançar tá previsto pra poder não só ter no PC né mas também no PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X e S né mas todos os testes que o pessoal for fazer em relação a esse jogo vão acontecer só pelo PC beleza então se você quer jogar esse jogo aqui o Blood of Heroes você só vai conseguir jogar pelo PC mesmo se você tiver o Play 5 Play 4 e tal ou seja no console você só vai jogar ele quando ele lançar né agora se você já quiser testar antes do lançamento aí você vai ter que jogar pelo PC ou seja baixar pelo PC e jogar beleza aqui sobre o Blade Soul 1 né ou seja a primeira versão do Blade Soul ou no caso aqui a versão PC né que ela a NCSoft já revelou né a data de lançamento da nova versão né ou seja da nova atualização do jogo que inclusive você já pode baixar tá aí que que é digamos a mudança do jogo pra Engine Unreal 4 né que pra quem não sabe o Blade Soul ele foi feito na Unreal 3 né e a NCSoft ela já você já pode inclusive atualizar o jogo por agora ou quem for começar a jogar o jogo por agora né depois enfim aí do dia 8 de setembro né você já vai tá baixando o jogo enfim com a pela enfim com a Engine gráfica Unreal 4 né porque pra quem não sabe antes o jogo rodava na Unreal 3 né e claro não só mudou a parte gráfica visual do jogo mas também eles mexeram mais em alguns detalhes do jogo e também anunciou uma classe nova né que é o Dual Blade né a classe Dual Blade que veio junto com a atualização da mudança de Engine do jogo aí né uma notícia aqui agora sobre um joguinho da COG que quase ninguém fala que é o Kurt Spell né que é o anúncio de uma nova classe né que chegou no mês de agosto aí no Kurt Spell né o Kurt Spell ele é da mesma empresa do Grand Chase o Deus hoje né a COG aí pra quem não sabe e e digamos assim né que ela foi digamos lançada aí no jogo no dia 19 de agosto e bom a notícia mais trata disso aí né de uma nova classe no Kurt Spell cara o Kurt Spell esse jogo da COG aqui é um jogo que sabe aquele jogo tipo assim né a empresa pega lança faz anúncio coisa e tal só que tipo todo o marketing é um anúncio que faz os caras fazem tipo bem merda todo fazer a propaganda bem merda pois é o Kurt Spell é esse aqui só que também o problema não é só o anúncio né o jogo em si né o Kurt Spell se for falar em termos de nível de produção ele é um jogo bem feito mas ele é aquele jogo que tipo assim é só porrada tipo o foco dele maior é no pvp então tipo a mecânica dele é completamente voltada mais pra essa coisa do pvp só que mano sabe é aquele jogo enfim eles fizeram uma mistureba de mecânica ali que mano não ficou legal o jogo ele visualmente é muito bonito velho o Kurt Spell mas ele é um jogo assim é aquele tipo de jogo que você enjoa rápido sabe então é sabe é aquele jogo que tipo o nego cagou sabe literalmente cagou pro jogo e mais uma notícia de um jogo mobile sobre o Seven Knights 2 que vai ser lançado no ocidente ou seja vai ser lançado para os nossos lados todos aqui né e bom segunda notícia aqui o Seven Knights 2 é um jogo que conseguiu digamos aqui segunda notícia superar o Lineage M e o Lineage 2M aí nos mobiles que inclusive são dois jogos que da Incesoft de piso que cara né principalmente a galera que é fã aqui do Brasil que é fã de Lineage já aguarda jogar esses dois jogos aí o Lineage 1 e o 2 no mobile né e tipo já aguarda muito tempo né e então assim é é cara o jogo ele vai ser lançado aí para Android e iOS né é o padrão aí das plataformas de mobile só que é aquilo né não divulgou data nem nada aí de quando que o Seven Knights 2 será lançado no ocidente mas o anúncio já confirma que de fato ele vai chegar aqui no ocidente né uma notícia aqui que talvez muita gente não sei se sabe né que é sobre o Path of Exile 2 sim né Path of Exile 2 é um jogo que segue no estilo Diablo né da vida aí né e que cara é um jogo que fez um sucesso absurdo no PC até hoje ele continua na ativa né o primeiro jogo né na Steam até hoje recebe conteúdo até hoje recebe expansões e tal então seja é um jogo que tem que né ele segue a mesma linha do Diablo cara ou seja ele tem uma história então você tem um início meio e fim então seja um jogo que dá pra você zerar a história dele que é um jogo também interessante até de trazer algum quem sabe um dia depois que tiver com o PC trazer no canal aqui pra poder jogar toda a história do jogo enfim fazer toda a aventura do jogo deixar salvo no canal também né e né já há um bom tempo que tem esse rumor né de ter o segundo jogo né o Path of Exile 2 e só que né vai lançar de tal não sei o que fica no a dia a dia né aí e daí o pessoal meio que tipo assim foi deixando de lado de tanto o pessoal ficar enrolando pra lançar né aí os caras né quiseram já concretizar que tipo ó será lançada antes de 2024 né o executivo do produtor do jogo que garantiu isso aí claro ele não falou qual a data né especificamente mas segundo ele até antes de 2024 o jogo vai ser lançado aí o Path of Exile 2 né e cara é o Path of Exile é um puta jogo foda um puta jogo bom né que vale a pena ser jogado e cara ele é o jogo free to play sim dá pra você ficar forte no jogo completamente sendo free to play sem gastar dinheiro assim no jogo pra ficar forte sabe se você for jogar pra fazer a aventura do jogo mano dá pra você jogar tranquilamente lá o free to play de forma free to play agora se você joga visando o pvp aí assim cara na verdade o Path of Exile acho que ele não tem muitos itens que te dão vantagens não sabe geralmente o cash ali ele é usado mais pra questão de você obter recurso no jogo tipo expandir o seu baú coisa desse tipo né mas é sabe se você joga visando aquela questão de ser fodão e tal pvp né enfim o Path of Exile já não é um jogo muito assim não ele é um jogo bem mais no foco no pv mesmo né uma notícia aqui que eu vi né me chamou atenção por isso que eu salvei ela aqui né que é sobre esse jogo esse jogo novo que surgiu anúncio que surgiu né do jogo da nerf né nerf legends né que vai ser um jogo de tiro free to play aí né que vai ser lançado em outubro ou seja mês que vem aí no dia é digamos assim aí no dia 11 de agosto né a empresa game game mil intentainet ela revelou aí o nerf legends ou seja que é um jogo de tiro com as armas aí de brinquedo da nerf né que vai ser disponível pra pc playstation 4 playstation 5 xbox zone xbox xbox xx e s nintendo switch também e também terá suporte a crossplay então é um jogo que com a pretensão alta de ter buscando ter bastante players jogando o jogo aí né e aqui agora é notícia de um jogo de pc né um mmrpg talvez não sei se muitas pessoas conhecerem esse jogo aqui que é o astelia né astelia royal essa versão royal né ela é digamos uma versão paralela aí do astelia online né que é um mmrpg aí que tinha sido lançado se não me engano em 2019 ou 20 enfim há pouco tempo aí e que até chegou a ter servidor na steam esse jogo mas cara creio eu que acho que muita gente não sabia nem ficou sabendo na verdade eu acho se bobear né e que era um jogo que na época quando foi anunciado ele até chamou um pouco de atenção né que tinha um sisteminha né de card game né de vocações e tal no jogo né e tinha toda essa mistura do mmrpg ali de target de ação né com essa parada de você do lance do card game né de você invocar os spells enfim pra poder te ajudar né aqui ó um anúncio feito pela estúdio 8 né confirmou o encerramento do mmrpg astellio online para o dia 29 de outubro ou seja o jogo ainda não fechou mas né já está a caminho de fechar até então não tinha nada sobre o astella royal versão free to play do jogo né ou seja é aquilo que eu falei né a versão paralela ou seja é a mesma versão só que diferente da outra que não era free to play né ou seja parece é parecia que apenas a versão paga chegaria ao fim né então aí é ou seja a estella royal que é a versão free to play do astella online né aí vai ser encerrada né aí no dia 29 opa no dia 29 é de outubro né justamente por causa da quantidade de pessoas jogando aí na na aí servidor mesmo o jogo estando na steam né e isso que é o mais curioso né que esse jogo né porque quando foi lançado muita gente tava esperando por esse jogo e tal e cara sabe simplesmente o jogo morreu por falta de pessoas jogando sabe simples assim e é é lamentável cara mas é foda né o foda do mercado de MMORPG é isso cara que é tanto tanto MMORPG que as empresas vão fazendo principalmente empresas sul-coreanas chinesas e tal que às vezes pode acabar tendo algum MMORPG interessante que a pessoa né pode as pessoas podem acabar gostando mas justamente por essa falta de play porque sim existe sempre vai existir aqueles MMORPGs que vão se destacar no mercado por algum motivo entendeu ou seja pelas questões aí já envolvendo o próprio jogo né seja que nem por exemplo Black Desert né o que que sempre chama muita atenção do Black Desert a parte gráfica a parte gráfica e dentre os outros sistemas que possui o jogo do Black Desert né então muita gente acaba jogando Black Desert principalmente por causa da parte gráfica que sempre sempre chama atenção de muitos a parte gráfica do Black Desert né e e pela questão da sua mecânica também e tal mas enfim né cara mercado de MMORPG online é isso aí é que vença o melhor enfim e quem persevere mais entendeu sempre sempre foi assim sempre será assim cara né e bom mais uma notícia de um jogo que será encerrado aí né no dia 15 de setembro o Aika Online né vai ser encerrado sim no Aika que inclusive é tem inclusive servidor brasileiro né publicado pela ongame eu não sei se o servidor brasileiro também vai ser encerrado né aí é depois que essa a versão essa versão aqui da T3 Fan né que é a versão se não me engano norte-americana fechar tá digamos enfim norte-americana barra global né aí não sei se o servidor BR vai continuar depois que essa versão aqui fechar né não sei porque ainda tem que ver isso no cheguei a olhar né mas essa versão do Aika Online né da T3 Fan dia 15 de setembro ou seja dia 15 desse mês vai ser encerrado aí pra quem joga né então se caso você joga esse Aika desse servidor né dessa publicadora a T3 Fan vê se já tá rolando algum evento de migração coisa e tal pra você poder fazer e não vacilar aí né não perder seus itens aí se caso tiver algum evento de migração de conta e etc né bom continuando aqui é sobre a Blizzard né as tretas da Blizzard né diretor de Diablo 4 e outros líderes são demitidos enquanto mais patrocinadores retira o seu apoio a Overwatch League né ou seja pra quem não tá muito por dentro né a Blizzard já há alguns dias já há alguns meses pode-se dizer ela vem sofrendo várias denúncias né de assédio enfim uma porrada de coisa né de coisa errada e por causa disso obviamente por causa dessas denúncias aí isso afeta todo a parte de negócios da empresa né é então ou seja quando eu vi isso aqui né que o diretor do Diablo 4 né foi foi demitido então assim é peraí só um instantinho um que E aí Como esse jogo vai ser lançado E claro, também tem o Diablo Immortal Que os caras já anunciaram Mudança de planos para 2022 E aquela questão E aí, como é que vai ficar essa merda? É foda, cara É uma parada meio complicada de falar Eu terei que fazer um vídeo Falando sobre os vários pontos Das notícias que surgiram De quais as empresas e sites que falaram Porque sim, tem muitos sites por aí Que quando vai passar as notícias Passam de forma muito tendenciosa Então não dá para você levar Muito a sério Aí, determinadas informações De alguns sites por aí Porque sim, os caras sempre dão aquela Digamos assim, esquerdada Se é que vocês me entendem Aqui são os vídeos que cheguei a publicar no canal De lives passadas e tal Aqui sobre esse jogo Idle Conflict Vai mudar para um formato Free to Play No dia 26 de agosto Ou melhor dizendo Já está Free to Play O Idle Conflict Que é um jogo de guerra Com temática na Segunda Guerra Mundial No dia 26 de agosto Assim como aconteceu com o Perpétuo Ou seja, era um jogo pago E digamos Passou para o formato Free to Play Só que aquilo O jogo Ele não foi lançado Ainda Ou seja, ele está em acesso antecipado Ou seja, antes Para você poder jogar acesso antecipado Ele você tinha que pagar Agora você não precisa mais Beleza? Uma notícia aqui agora É do C9 O Continente of the Niche Que inclusive esse jogo Eu já fiz vídeo do meu canal Vocês podem procurar aí Que vocês acham Vídeos do C9 Ou do Continente of the Niche Sejam Ou só apenas Continente of the Niche Aí no meu canal É que é um RPG De ação Muito bom É um dos Tipo assim Esse jogo é um jogo Já bem antigo Mas a mecânica dele É excelente Até hoje Dificilmente Ser contra outros RPGs Que tem uma mecânica Interessante Legal Igual do C9 Só que aquela história É aquele jogo RPG Que casualzão Ou seja Patreon até o talo Mas é um jogo legal De jogar Com os amigos E esse jogo Ele tava na mão Da webzine Tava praticamente Abandonado lá O servidor do jogo Era muito lagado Era horrível Lá na webzine E agora né Aí o Continente of the Niche Pertence aí A Valof E além Da Valof Ter pegado Aí o Continente of the Niche Para si Ela também Prometeu fazer Novas Enfim Trazer novidades Para o jogo Porque assim Desde o Do lançamento Do C9 Até os dias De hoje Tipo O jogo Simplesmente Estagnou Não tem mais Nada de novo A webzine Também não faz Mais nada Com o jogo De venda Enfim Não faz mais nada O negócio Simplesmente Ficou lá Abandonado E Muita gente Abandonou o jogo Por causa disso E olha que No No C9 Cara No servidor Sul-americano Principalmente Até no norte-americano Pode dizer Mas principalmente No sul-americano Muito brasileiro Jogou esse jogo Muito brasileiro Investiu dinheiro Nesse jogo Enfim Chegou a TT Clã Top BR Assim Do servidor Ranking Do mundial Do jogo Lá Então para você Ver que era um jogo Que realmente A galera gostava De jogar Mas Como a webzine Deixou abandonado Cara E o servidor Da webzine Era bem Ruizinho O ping Era muito ruim No C9 Aí a galera Foi abandonou No jogo Com o passar do tempo Mas agora Está na mão Da Valof Então Ou seja Para quem É É É Digamos Largou o jogo E de repente Quiser voltar Saiba Que agora O jogo Está na mão Da Valof Isso Está no servidor Já um pouquinho Melhor Aí E que Inclusive A empresa Prometeu Trazer novidades Aí Também Aí Para o Continente Of The Need Aqui Sobre o Pokémon Que é um dos jogos Mobile Que também Estou esperando Muita gente Está esperando Lançando o Android No iOS Que é o Pokémon Night Que é o Moba Do Pokémon Que já foi lançando Sua It Fez um Puta De um Sucesso E E Cara Muita gente Está aguardando Muita gente Está aguardando O lançamento Desse jogo Que vai ser Dia 22 Desse mês Aqui Sobre as especificações Para quem tiver Dúvida Para saber Se o jogo Vai rodar No seu celular Ou não Aqui No Android Requisito mínimo Para rodar o game Serão Smartphone Com Android 5.0 Ou acima Ter pelo menos 3 GB de RAM Ou seja Se você tiver Um Moto Moto G 6 Você vai conseguir Jogar esse jogo Numa boa No quesito Processador O game Não é muito Exigente Como eu disse A maioria dos jogos De móvel Não exige Tanto Um processador Parruda Sem poder rodar Entendeu No iOS O requisito mínimo É o dispositivo Da Apple Com iOS 10 Ou superior O jogo Pesa Cerca de 1,5 GB No seu HD do celular Então cara Dia 22 Vocês podem ter certeza Já vou estar Jogando loucamente Esse jogo Aqui Que muita gente Está esperando O Pokémon Night E cara Vai ser um jogo Muito legal De jogar Muito Muito legal Mesmo Que com certeza Vou jogar em live Também Com a galera Mais um jogo Mobile Que é o Pubg No State Segundo aqui O pessoal Do site Do Mobile Game Se não me engano Que eu vi Isso Aí a página Da Apple Store Revelou a data De lançamento Do Pubg No State O Pubg No State Para quem não sabe É uma nova versão Do Pubg Mobile Ou seja É a versão Do Pubg Mobile Que já está Totalmente na mão Da Crafton Ou seja O Pubg Mobile Atual É digamos A versão Que a Tencent Fez Enfim Em parceria Com a empresa Do Pubg Agora o Pubg Ele não tem mais Tipo Tencent Não tem mais Nenhum Nenhum Pedaço Ali Das propriedades Intelectuais Do Pubg Então ou seja Agora o Pubg Ele está totalmente Na mão Da própria empresa Do Pubg Então por isso Que eles pegaram E fizeram Essa versão New State Ou seja Essa nova versão Do Pubg Que vai trazer Enfim Vai ser da mesma forma Como você já conhece Mas com a melhoria Gráfica Enfim E novos conteúdos Também Que forem surgindo No jogo Segundo Aí A data Revelada Na aplicativo Da Apple Na loja da Apple O New State Deve chegar Globalmente Até o dia 8 de outubro Né Ou seja Não especificou Exatamente O dia Que vai lançar Mas até o dia 8 de outubro Aí Ou seja Até antes Desse dia Aí Ele vai ser Lançado Bom Pelo menos É o que presume Que foi vazado Aqui Que foi noticiado Agora Agora aqui Sobre um Novo MMORPG Também Já das antigas Mas aqui No caso Se for a segunda Versão Que é a mais recente Que é o Mortal Online 2 Que iniciou Seu close de beta Aí Aliás Vai Iniciar Né Deixa eu ver É Deixa eu ver Será executado De 6 a 12 Ou melhor dizendo Né Já está rolando Né O close de beta Do Mortal Online 2 Né Começou no dia 6 De setembro Desse mês E vai até o dia 12 Né E A data prevista Do lançamento Como vocês estão vendo aqui Né Dia 26 De outubro Né Como já Já está aparecendo Ali na Steam Para vocês Né Então assim Eu não sei se Se vocês Que estão vendo Esse vídeo A gravação agora Vocês iriam conseguir Jogar Mortal Online 2 Por agora Acho que bem Provavelmente não Né Porque Essa live está sendo feita No dia 10 Né Então seja Faltando Daqui pra frente Né Dois dias pra acabar O close de beta Então sim Eu acho que Vocês talvez não conseguiriam Não Então é melhor esperar Sair, né O lançamento Aí do jogo Né Mês que vem E Bom Mais uma notícia Aí Né Que é Sobre o lançamento Que ocorreu no mês de agosto Aí Do jogo Que está sendo Muito jogado Por muita gente Né Que é o Mir 4 Ou Mira Enfim Né Que é um MMORPG Sim Casual Também Tá Ele não é Competitivo Ele é casual Mas que possui Né Ele foi construído Em cima do sistema Blockchain Né Aí Peraí só um minutinho Aqui galera Aqui é assim Mano Aqui é assim Né Deu problema B.O. Tem que pausar Resolver E etc e tal Mas aí Vai continuar Tocando barco Assim mesmo É Mas aí Continuando Esse Mir Né É um MMORPG É Que lançou No mês de agosto Né Aí lançou No dia 26 Globalmente Ou seja Para PC E para Mobile Ou seja Android E iOS Se você estiver Jogando pelo PC Você vai estar Jogando exatamente Com a mesma tela Que o pessoal Joga no Celular Né Porque assim Ele foi um jogo Feito mais Pensando para jogar No celular Do que no PC Né E Embora Está aqui Ó É Mir 4 Para os investidores Para Android iOS E Windows 10 Mas se você tiver Windows 7 Também roda Tá No Windows 7 Também roda E que também O jogo Ele está disponível É O Mir 4 Pela própria Steam Tá Ou seja Você pode tanto Baixar pelo site Do jogo Né Quanto também Pela Steam Que vai rodar Mesmo se você tiver Windows 7 Vai rodar Tranquilamente Aí no seu PC Beleza E que sim Em breve Eu vou fazer um vídeo Aí É Dando a minha opinião Sobre esses jogos De criptomoeda Aí NFT Enfim De criptomoeda Aí Jogando justamente O Mir 4 Né E de fundo Para vocês Enfim Vendo como é Que o jogo é E tudo mais E deixar a minha opinião De forma bem clara Sobre esses jogos De criptomoeda Porque Eu vejo que tem muita gente Que se ilude Com esses jogos Aí Assim Saca Até porque tem muita gente Que faz uns propagandos Muito Sabe Muito fora da realidade Da parada Né Enfim Outro jogo mobile Que foi lançado Aí no último mês de agosto Né Que foi o Marvel Futuro e Revolution Né Que foi lançado Globalmente Aí para Android E IOS Né É Enfim Aí no mundo Disponível no mundo todo Né Que mostra As especificações Né Algumas coisas Que pede Para você poder Rodar o jogo O jogo Ele é pesado Não O jogo leve Então seja É um jogo Que tem gráfico bonito Né É E Como vocês podem Ver aqui Né Come Cerca de 6 Gigas Do celular Ou seja Você vai precisar Ter um Bastante espaço No seu celular Para poder jogar Esse jogo Tá É Aqui fala Quais celulares Que chegaram Que o pessoal Chegou a testar Né Motorola Moto G10 Né Mas fala aqui Porém Quem tem celular Com apenas 2 GB de RAM Ou smartphone Anterior A 2017 Pode ter alguma Dificuldade De rodar o jogo Então seja Com certeza O mínimo Para rodar esse jogo Vai ser 3 GB de RAM É Porque 2 GB Você já vai Ter aí Problemas Para poder O jogo Rodar no seu celular Né E o Marvel Future Fight Enfim É mais um jogo Da série Marvel Porque assim Cara No mobile Tem tanto jogo Da Marvel De tudo Que é tipo E formato De estilo Que vocês podem imaginar Né E esse O Future Revolution É digamos Um MMORPG Da Marvel Aí Dos mobiles Né Que foi lançado Aí Já mais Para o finalzinho Do mês de agosto Né Outro jogo Outro jogo Também aí É Que eu vi Achei interessante Né Que é esse Undecember Né Que é um jogo Que está sendo produzido Ele não Foi anunciado beta Nada Ou seja Ele está em desenvolvimento Ainda Mas é Um MMORPG Aí Que segue É Da Line Games Né Que segue O estilo Estilo Diablo Da vida Né Então assim É esperar Para ver Qual vai ser Desse jogo Aí Né Aqui está O vídeo Do trailer Dele Vou deixar aqui Para vocês verem Dele Tá aí, ó, Undersember. Como eu falei, pelo trailer, né, parece que ele vai se seguir naquele estilo apegado meio estilo diabo, mas enfim, a gente não sabe ainda se de fato vai se seguir nesse estilo aí, né, mas, pelo que parece, né, parece que vai ser assim, mas é esperar mais detalhes, né, porque como eu disse, que é só um trailer de divulgação, ou seja, o jogo tá em desenvolvimento ainda, então, ou seja, né, mais um RPG anunciado aí, que em breve muitos vão poder aí jogar, desfrutar do jogo, enfim, é um jogo que tá mais um pra poder desfrutar no mercado aí também, né. Aqui, né, sobre o Lineage W, né, o Lineage W, tá, ele é um, mais um jogo da série Lineage da NCSoft, né, e que segundo a NCSoft, é o jogo da franquia que busca ser o melhor projeto possível aí da franquia Lineage, né, então, ou seja, os caras, uma coisa que eu fiquei impressionado com a NCSoft é o quanto que ela insiste, né, em fazer várias versões de Lineage, porque, assim, o Lineage 1 e o 2M, ou seja, Mobile, né, o Lineage M, ou seja, o Lineage Mobile é a versão, digamos, do Lineage 1 para os mobiles, o Lineage 2M é a versão, digamos, do Lineage 2 para os mobiles, que sim, a versão do Lineage 2 para o mobile, ele é, assim, do que eu já vi, ele tá bem diferente, falando em níveis gráficos e de mecânica e tal, tá bem diferente do que a versão PC, tá, e esse Lineage W aqui, né, é, eu não sei se o vídeo aqui vai pegar, porque parece que, sei lá, vai remover, o YouTube removeu, sei lá, mas, assim, ele é, a pegada do estilo dele lembra, assim, muito o Lineage 1, né, a pegada do Lineage W aí, né, e que os caras estão, tipo, investindo pesado, aí, como eles mesmos dizem, né, para ser o melhor, é, é, Lineage busca ser o melhor projeto de Lineage da franquia aí, né, cara, eu, sinceramente, eu não sei, tá, se vai ser o melhor Lineage da franquia não, cara, né, porque, cara, MCSoft, para quem, é, gosta da franquia, que é fã da franquia e Lineage, sabe, a quantidade de, de produções que ela iniciou e desfez, iniciou e desfez aí, aí, relacionada à Lineage, que, sabe, é, não dá para você ficar muito empolgado, não, sabe, é aquela coisa, é melhor esperar do que ficar criando expectativa, né, na verdade, nunca cria expectativa com, com nenhum jogo, saca, com nada, na verdade, você sempre, é, sempre bom ser realista pé no chão, cara, que é sempre melhor esperar, né, para depois não se decepcionar à toa, né, uma notícia aqui sobre o Blast Unleashed, né, que muita gente está jogando aí, né, essa versão do Blast, aí na, no PC, né, que está disponível pela Steam, muita, muita gente está jogando mesmo, né, e que houve aí um, 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 um exploit, ou seja, um ataque de exploit por parte dos players aí, para poder obter itens, né, em moeda premium pela, a versão do Xbox do jogo, porque, assim, né, além da versão PC, tem as versões de console também do Blast, né, e a galerinha do Xbox aí, estava aproveitando, ou seja, um exploit, um bug, um bug, para poder farmar item no jogo, poder crescer no jogo, etc, e tal, e claro, né, é, é, teve muitos aí que tiveram as suas contas, é, banidas, né, aí no, por causa desse exploit aí, e muita gente se ferrou, né, aí que, de quem jogava pelo Xbox, aí se ferrou bonito, achando que iria sair na vantagem, e, cara, isso que é o mais surreal, saco, o cara aproveitar de exploit na versão do console, né, e isso que eu acho mais surreal dessa parada, né, que, tipo assim, caraca, mano, os caras fazem a parada na versão do console, né, mano, geralmente você vê isso muito na versão PC por motivos óbvios, cara, porque no PC você tem muitas facilidades nessa questão de, de, ter programas externos de hack, de bug, de exploit, de, do pai, tem essa porra toda, entendeu, no PC você tem essa, várias facilidades, né, em relação a isso aí, mas no console não, cara, no console é muito raro você ver esse tipo de coisa que acontecer, muito raro, muito difícil de acontecer, né, por quê? Porque o console é mais ilimitado, né, e, né, surgiu aí, os caras, enfim, descobriram um exploit pra poder farmar, né, pra poder obter item e moeda-prêmio do jogo pela versão do Xbox do jogo, cara, isso que eu acho o mais surreal dessa notícia é isso, tipo, os caras fizeram isso na versão console e não no PC, né, geralmente isso acontece muito no PC, né, e não no console, né, mas enfim, tá aí, opa, passei uma aqui, uma notícia sem querer, Ah, essa notícia aqui, cara, é muito engraçado, cara, por isso que inclusive eu deixei salvo, porque, é, cara, engraçado assim, né, de bizarro, né, que é relacionado aí ao pessoal do, da comunidade do World of Warships, né, que é um jogo de guerra de navios, né, que diz o seguinte, né, código bônus, manda um FKO, ou seja, um, digamos assim, fuck you, né, foda-se, né, para colaborador da comunidade, isso aqui eu vou ler pra vocês poderem entender, né, a bizarrice da parada, é, para contextualizar, né, vale destacar que diversos criadores de conteúdo que faziam parte do programa de influenciadores do, do Warships, né, resolveram abandonar o barco nos últimos dias, né, essa notícia que eu postei no dia 28 de agosto, né, é, alegando que a Wargame transforma o seu sistema de monetização em algo predatório, desde então a relação entre os dois grupos, devs e criadores de conteúdo, tem ficado bem complicada, e aí alguns dias, com todos os ânimos à flor da pele, Terry, né, um paiador do game, ou seja, um criador de conteúdo do jogo, afirmou que os devs da Wargame parecem não jogar o jogo no qual eles trabalham, olha pra você ver, com essa frase o criador de conteúdo foi excluído do programa de colaboradores da comunidade, ou seja, o cara só mandou ali a opinião dele, mandou a real da opinião dele, e os caras simplesmente geraram ele esse programa de parceria, enfim, aí, né, do programa de colaboradores aí da comunidade, né, Em resposta, durante uma transmissão online, a Wargame presenteou a audiência com um código bônus, né, que esse código, né, tava escrito, é aqui que tá a parada da treta, né, É, ula, ula, não sei o quê, é, ou seja, o código, né, você vê que é a mistura de letra com número, então, mas, enfim, tava, tipo, teve a mensagem, né, é, ali, né, entre as linhas ali da parada, seria tipo assim, né, é, foque u, Terry, né, que é o finalzinho aqui, ó, f, k, u, Terry, né, Ou seja, foda-se, o Terry, né, então, ou seja, tinha, olá, não sei o quê, blá, 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 as letrinhas, e no final um, f, k, u, Terry, né, aí, tudo misturado aí, né, Aí, rapidamente, né, as pessoas mais atentas notaram que uma mensagem, f, k, u, Terry, né, foi vinculada no código, ou seja, os caras fizeram um código, xingando o cara da comunidade, porque o cara mandou a real, tá ligado? E, mano, cara, e, sério, velho, os caras da própria, da Wargame, tá fazendo a live lá de, né, pra poder entreter o pessoal da comunidade, coisa e tal, os caras vão e lançam o código, na mensagem do código, né, em f, u, Terry, né, e, claro, o povo da web não perdoou, a situação gerou tanta discussão que os devs emitiram um comunicado oficial pedindo desculpas pelo conteúdo inapropriado e alegando que a ação partiu de um indivíduo específico que já foi penalizado pela ofensa. Por fim, o novo código, Terry, eh, we are sorry, foi liberado, ou seja, Terry, me desculpe, né, coisa do tipo, foi liberado. A briga entre os erros que a dois de conteúdo segue pegando fogo em a World of Warships. Cara, eu vivi pra ver desenvolvedor fazendo cagada porque não aceitou a verdade, não aceitou a real mediante as cagadas que estão fazendo. Aí os caras vai, né, mandam um código bônus, mandando o cara se fuder nas entrelinhas do código bônus. Aí a galera percebe, começa a discutir na comunidade. Aí pra, obviamente, não pegar mal, não sujar a imagem da empresa, dos desenvolvedores, coisa e tal, os caras vão, enfim, penalizam o maluco lá e soltam outro código de pedido de desculpas pelo cara, né. Cara, isso aqui é uma das coisas, cara, que eu sinto muita falta na comunidade gamer brasileira, de mandar a real, tá ligado, de coisas que acontecem na comunidade gamer brasileira, né. Por que que os caras da Wargame chegaram a pedir desculpas? Porque eles sabem que se fosse fingir como se nada tivesse acontecido, cara, ia ter um boicote fortíssimo contra o Warships e, tipo, ninguém mais iria jogar a porra carinha do jogo, né. A porcaria do jogo não, a porcaria é o modo de falar, né. Mas, enfim, ninguém mais iria jogar o jogo, entendeu. Justamente por esse descaso aqui, que é, porra, é contra os desenvolvedores fazendo descaso contra a própria comunidade, saca. Tipo assim, mano, isso que é ridículo demais, saca. Porque, porra, a gente tá falando de um jogo online, né. E os desenvolvedores de um jogo online, cara, eles não podem fazer descaso com a própria comunidade. Porque isso aí é dar um tiro no próprio pé, porra, né. É pedir pra perder dinheiro, né. Então, é, rolou esse treto todo aí. Ridícula aí, lamentável aí, né. Em relação aí à comunidade do Warships aí, né. Uma notícia aqui sobre a Microsoft, né, em relação ao Windows 11, né. Que a Microsoft, ela vai permitir o Windows 11 rodar em PCs mais antigos, né. E, ou melhor dizendo, né, o desespero, né. Aí, pra poder rodar o Windows 11 em mais computador. Na verdade, é aquela história, cara. Se a empresa, ela quer fazer um sistema operacional novo, óbvio, se ela quer que muita gente use o sistema operacional, é obviamente que ela vai ter que rodar em configurações mais antigas, né. Porque se você for limitar as configurações, cara, né. Sabe, tipo, o que vai adiantar você lançar a nova, novo sistema operacional? Se não vai ter muitas pessoas que vai ter condições pra poder estar utilizando esse sistema. Não adianta porra nenhuma, né. É burrice, né. Mas, enfim. Aí, a notícia aqui, explicando direitinho aqui os detalhes, né. Qual a configuração que precisa pra poder rodar o Windows 11 no seu computador, né. Ou seja, nesse caso, o computador já for bem mais antigo, né. Que precisa aqui, ó. Procicador de 1 GHz, de 64 bits, com dois ou mais núcleos, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Que são as especificações reais do Windows 11, né. Ou seja, pra quem tem um computador, notebook, com nesse nível de configuração, você quiser tentar instalar o Windows 11, né, ele vai estar funcionando aí facilmente, você baixando a ISO aí manualmente do Windows 11, né. Mais tretas, né, em relação ao Overwatch, né, McCree, né, que é um dos personagens do jogo, não será o único personagem a passar por um processo de edição, né. Pra quem, como eu disse lá atrás, né, pra quem tá muito inteirado aí das tretas da Blizzard, né, o Overwatch é um dos jogos aí da Blizzard que, né, durante o seu desenvolvimento, a empresa, ela resolveu fazer muitas homenagens a muitas pessoas da empresa. e só que o problema é que muitas das pessoas que foram homenageadas no jogo, né, do Overwatch, estão ligadas a esses B.O.s todos da empresa aí, né, da parada do assédio e coisa e tal, né. Então, ou seja, pra, digamos, meio que esquecer o nome dessas pessoas, enfim, pra matar esse caso que ocorreu na empresa, eles vão fazer esse processo de reedição, ou seja, vai mudar o nome do personagem, claro, pra mudar o nome do personagem, eles vão ter que fazer a redublagem, né, tudo trabalho de redublagem, coisa e tal, ou seja, mano, os caras vão ter que refazer um puta trabalho do cacete, aí, de tudo que já fizeram no jogo até agora, saca? E tudo por causa dessas tretas, né, relacionadas à Blizz aí, dessa treta da cultura interna da empresa, né, e enfim, por causa dessa coisinha da cultura interna, aí da empresa, que estava havendo toda essa reestruturação no Overwatch, o World of Warcraft também está meio que sofrendo com isso aí, o Diablo 4, como vocês viram aqui, enfim, é aquilo que eu falei, teria que, eu teria que fazer um vídeo, recolher várias informações de vários sites que foi noticiado sobre essas questões aí, pra poder estar fazendo um vídeo ou uma live falando só sobre toda essa treta da Blizzard aí, até agora, porque, enfim, cara, não tem como você falar com muita certeza das coisas, porque muito, como eu falei, muitos desses sites que noticiam essas coisas que ocorrem nas empresas, muitas vezes esses sites têm determinados viés, sabe, então é meio difícil de você dar um crédito muito grande pra determinada notícia, quando é, se trata de coisas assim, né, porque tem que enxergar, né, quais as intenções, os porquês, né, de determinadas ações, né, continuando aqui, mais pro finalzinho do mês de agosto, né, aí, em relação ao Battlefield 2042, né, ou seja, que é o novo jogo do Battlefield, aí, anunciado pela EA, que vai ser ainda lançado, ou seja, o jogo não foi lançado, né, mas, mesmo antes sequer, né, do jogo lançar, existe aí uma galerinha que já estão, já fizeram um cheat, né, ou seja, fizeram um hack pro jogo, pra quando o jogo foi ser lançado, aí, oficialmente, né, e, segundo aqui a notícia, né, o jogo vai ser lançado, né, chega em outubro, né, aí, ou seja, mês que vem, o Battlefield 2042, o novo Battlefield 2042, né, e, né, o site, né, esse site chamado I Want Cheats, né, está oferecendo cheats, aí, para o próximo jogo de tiro competitivo, daí, você sabe, o mais surreal dessa notícia aqui, cara, nem ter surgido, é, hack, as do jogo lançar, não, saca, é, é, o mais surreal, os caras estão fazendo, um cheat, para esse Battlefield, que é, tipo, um jogo extremamente novo, ou seja, um jogo extremamente pesado, que não é qualquer pessoa, que vai, ter um PC, para rodar esse jogo, saca, e, então, assim, cara, é, mano, é, ai, cara, é, é foda, cara, é foda, é foda, é aquela história, gente, por que que existe hack em jogo? Porque tem gente que paga, né, a pessoa ao invés de querer aprender a jogar, querer se dedicar ao jogo, querer se esforçar, não, né, quer ficar usando o programinha, só para poder matar, né, enfim, ter um número grande de pontuação na partida, né, sem fazer esforço, sem saber jogar usando o programinha externo, né, eu fico perguntando, né, se na vida real, quando essa pessoa crescer, que ainda fica usando o programinha, usando o hack, né, se, quando você tiver que se virar na sua vida, se você vai ter algum programinha auxiliar, né, aí, é, para sempre poder estar te ajudando, né, porque aquela história, amigo, a nossa vida aqui é passageira, né, a gente está aqui só de passagem, então, isso significa uma coisa, né, que, aqui, tudo, tudo tem o seu momento, o seu ponto para acabar, né, então, assim, pessoa que usa hack em jogo online, cara, sabe, não estou querendo pagar de santo, nem nada, não, porque hack em jogo, alguma vez na vida, cheat, todo mundo, alguma vez na vida já usou, entendeu, mas galera, quando você para 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 pensar, né, dessa questão de você usar cheat em jogo, principalmente em jogo online, né, cara, chega a ser ridículo, sabe, chega a ser ridículo e muito infantil, e daí, e, cara, você mata a graça de você jogar online, porque a graça de você jogar online é justamente você aprender a jogar o jogo, ficar bom no jogo, para poder estar ali vencendo a disputa, né, com seus colegas, amigos, enfim, as pessoas que você foram, foram, foram indo conhecer aí, de forma online na internet, né, e, cara, se você usa hack em jogo, principalmente em jogo de tiro, né, cara, você tira a total graça do negócio, então, gente, não use isso, não use, não compre isso, tá, porque é muito simples, gente, se ninguém comprar, hack, ninguém usar, ninguém comprar, ninguém vai fazer, ninguém vai produzir, se tem gente que está fazendo, é porque tem gente que compra, simples assim, entendeu, ah, então, ah, qual que é a solução para não ter mais hack em jogo? As pessoas tomarem consciência de não usar a porcaria do hack no jogo, porque isso estraga o jogo, estragando o jogo, você simplesmente está quebrando, uma empresa, porque você está tirando o lucro dela, você está deixando de fazer aquela empresa, deixando de ter lucro no jogo dela, que ela produziu, né, para poder vender, porque esse jogo ali, ele é um produto para a empresa, né, aí, para você poder satisfazer a sua alegriazinha, ganhar dinheiro, é aquela velha história do cara que quer ganhar dinheiro fácil, rápido, sem fazer muito esforço, entendeu, enfim, quem cria e quem compra, isso aí, né, atualmente, principalmente para jogo online, é um completo, filho da puta, um cabaço, é isso que é a real, tá, no próprio Grand Chase mesmo, né, eu fiz um vídeo no meu canal, falando em relação ao Grand Chase, né, que o jogo com menos de três meses já morreu, quase ninguém está jogando mais o jogo, servidor oficial do jogo, né, aí, não só pelo fato da Kog ter lançado na, na versão clássica, né, que foi um erro dela, assim, na minha opinião, mas também por causa dos hacks do jogo, saca, hack Johnny Heat, de PVP, ainda mais no Grand Chase, que é um jogo de passar fase, né, é muito escroto, velho, bom, e, aqui agora, né, um jogo anunciado, né, um jogo de tiro anunciado, né, aí que é o Crows, né, caso vocês não ouviu falar o nome desse jogo, né, o Crows, que inclusive já tem até página na Steam, né, que é um novo jogo de tiro tático, né, com cenários destrutíveis, o que chama bastante atenção, né, dos mesmos desenvolvedores de Sunday Attack, ou seja, a mesma galera que criou o Sunday Attack, né, é, que tá produzindo, né, é, o, esse Crows aí, né, e, esse Crows, cara, né, é um jogo, é, que ele vai funcionar de formas, bem diferentes do que normalmente a gente conhece, mas como o próprio anúncio diz, ou seja, vai ter cenários destrutíveis, ou seja, como vai ser a destruição desse cenário, é isso que chama a minha atenção, isso vai ser aquela coisa, aquela coisa na pegada mais, é, Raybon 6, né, ou na pegada mais Battlefield da vida, vamos assim dizer, entendeu? E aqui tem um trailer, né, do, do jogo, né, se caso vocês não viram o trailer, o vídeo desse jogo, é, procurem ver, né, os videozinhos do, do Crows, né, e é um jogo que está em desenvolvimento, ou seja, né, ele está, está em desenvolvimento, então, ou seja, ainda não rolou, beta, é, nem alfa, coisa desse tipo, né, e as informações que a gente tem aqui, que o jogo, ele vai ter dois modos de jogo, Operation, é, Squad Operation e Blood Zone, né, no Squad Operation, um esquadrão de mercenários é enviado para a missão de proteger recursos raros, chamados Kion, em um mapa de mundo aberto, por outro lado, no Blood Zone, os jogadores se juntam em uma grande tropa e garantir os locais de extração Kion nos campos de conflito, até então, os dévios de Crows tinham liberado apenas um trailer cinematográfico, apresentando o conto durante a Gamescom 2021, que teve, que já rolou, foi liberado um vídeo de cerca de 2 minutos e 50 segundos, com cenas reais de gameplay, e que nos permite conferir os belos visuais do jogo, variedade de armas, equipamentos pessoais, veículos de guerra, que foram feitos por meio de evidências históricas sólidas para conspender com a realidade, ou seja, pelo que transparece, né, aí, o jogo, ele vai seguir aquela pegada estilo, meio Battlefield da vida, né, o Crows aí, ou seja, é mais um jogo aí, que sim, ainda não tem nenhuma menção se vai ser free to play ou pago, esse Crows, mas, cara, bem provavelmente, pode ser que esse jogo seja free to play, tá, bem provavelmente, agora eu tenho uma notícia aqui sobre o Dragon Raja, né, que ganhou a sua versão para PC, o Dragon Raja é um MMORPG, nos mobiles, né, que foi lançado aí no início de 2020, chegou a fazer até bastante sucesso no mobile, muita gente chegou a fazer, fez conteúdo desse jogo aí, e, só que, por causa de, com o tempo, o jogo foi cair no esquecimento, né, e, claro, é aquela, aquela velha história, né, cara, como, ele foi lançado para mobile, o Dragon Raja, ou seja, cara, no mobile, cada mês que passa, sempre surgiu um MMORPG novo, né, então, assim, para um MMORPG cair no esquecimento, é a coisa mais fácil de acontecer no mobile, saca, e, recentemente, os caras, né, aí, é, lançaram a sua versão, aí, no PC, né, é, e, claro, o jogo, o Dragon Raja, ele não é, mais um MMORPG casual, ou seja, não é um MMORPG competitivo, né, aí, ou seja, então, é aquele jogo, assim, pay-to-in, ZOM mesmo, né, e aqui tem as especificações, para poder rodar o jogo no PC, né, para quem, caso, for jogar, aí, o Dragon Raja, beleza, aqui é uma notícia agora do Albi Online, né, a empresa promete punições para players que se aproveitarem de um Explode no PVP, né, visando garantir o Fireplay no PVP, de álbum online, a Sandball Interactive emitiu um comunicado em 30 de agosto, para falar sobre as medidas que serão tomadas pelos devs em relação a um Explode, que vem sendo utilizado por diversos players convistas a ganhar uma vantagem competitiva, no fórum oficial do game, que a Sandball Interactive chamou a atenção da comunidade para um Explode, que vem sendo utilizado por certos jogadores, né, durante os duelos PVP, de modo geral, essa falha do game dá aos players uma chance de sair do ringue de duelo e retornar a uma posição com uma obstrução que impede o personagem de ser atingido pelos ataques do adversário, em outras palavras, o Explode cria um escudo impenetrável e dá ao Exploiter uma grande vantagem competitiva, ou seja, o cara vai ser atacado, aí ele faz esse Explode, esse bug aí, e daí simplesmente o cara, né, tem um escudo invisível, daí a pessoa vai ficar atacando o maluco ali eternamente, e simplesmente o cara não vai sofrer dano nenhum, ali no PVP do jogo, e não, até o momento em que esse post foi publicado, o problema não foi resolvido, de qualquer forma, enquanto trabalha na solução, Sandbox será ativo e pedir aos players que forem vítimas dos exploiters, para entrarem em contato com os devs, pois assim, eles poderão aplicar sanções de acordo com a situação, não houve menções de abanimantes, mas ainda a chance de as punições serem um adeus aos cheaters, né, pois a publicação apresenta um link para os termos e condições de utilização do jogo, e nesse documento, os cheaters descritos como ações que podem ser punidas com abanimento, portanto, se você sofreu com esse exploit, não deixe de entrar em contato com os devs, é aquela velha história, filha da puta tem tudo que é lugar no mundo, né, ainda mais para querer aproveitar, aí ter vantagens no PVP do jogo. Bom, galera, essas foram as notícias do mês de agosto, o Arquivo Gamers no mês de agosto, peço perdão aí pelas vezes que eu tive que pausar, aí a live, por causa de problemas que aconteceram aqui, na minha casa, onde eu moro, mas enfim, a gente vai tocando o barco, tá, aí, e essa é a ideia do Arquivo Gamers, ou seja, de eu falar de notícias que eu vi, que eu deixei salvo lá no meu grupo da Steam, se caso você não faz parte do meu grupo da Steam, entre lá, é só procurar por OT6 Games, ou clicar aí na descrição, né, do vídeo, aí no YouTube, é, ou, né, lá na parte de descrição, na parte da, do meu canal, no Twitch, também tem lá, o bannerzinho, né, com o link, do meu grupo na Steam, OT6 Games, né, participe, entre no grupo, né, e, enfim, sempre, fique inteirado das notícias aí, né, ou seja, se você quiser ver, de forma antecipada, até antes de eu fazer a live, é só entrar aí no grupo aí, ou seja, basta só você fazer uma conta na Steam, que é de graça, qualquer pessoa pode fazer, você pode criar pelo PC, pelo celular, enfim, e entrar aí no grupo aí, se manter inteirado aí, né, com as notícias que eu posto lá, e também com os vídeos que, e, que eu for, que eu for postando no canal, né, e também no canal, galera, digamos assim, eu venho providenciando, né, as formas das pessoas que quiserem contribuir, né, eu até deixei isso avisado, né, como vídeo curto, né, no meu canal no YouTube, aí que o meu canal na Twitch, e no meu canal no YouTube, ele tá verificado pelo Brave, Então, se você quiser fazer doações pelo Brave, ali, utilizando os seus BATs, ali, né, que é a criptomoeda do navegador, você consegue doar, ajudar aí, contribuir com o canal, através do navegador Brave, beleza? E também aqui no canal, você pode contribuir, fazendo a sua doação, pelo link do Streamlabs, né, que fica sempre na descrição dos vídeos do YouTube, e também na descrição aí do canal na Twitch, ou, e também você pode, caso você quiser, não quiser contribuir pelo Streamlabs, você pode contribuir pelo Pix, né, ou seja, você pode fazer doações pelo Pix, doações até de um real pelo Pix, se você quiser ajudar, e isso não te atrapalhar financeiramente aí, ou seja, pra ajudar o canal crescer aí, e, quem sabe, até conseguir aí o meu PC rapidão, né, pra poder melhorar cada vez mais aí, no quesito live aí, pra vocês, né, de, enfim, do Arquivo Gamer, enfim, de vários conteúdos que eu pretendo trazer aqui no canal, beleza? Então, galera, é, pra galera que, né, tava acompanhando a live, aí, né, até antes de eu ter pausado, por causa dos imprevisos que aconteceu aqui, toda a live, ou seja, as duas partes, né, eu vou, é, unificar elas, deixar salvo aqui no meu YouTube, como um vídeo só, então pode ser que o vídeo fica, essa, essa live, aqui, fica um pouquinho longa, né, aí, de uma hora, e tanto, enfim, essa live, geralmente, ela vai ser longa mesmo, né, do Arquivo Games, porque é aquilo, eu vou falar de notícias que eu vi durante aquele mês ali, então, ou seja, toda virada de mês, sempre vai acontecer, essa live do Arquivo Games, aqui no meu canal na Twitch TV, ou seja, se caso você, é, não segue ainda, meu canal na Twitch TV, deixa o seu follow lá, segue nós lá, né, na Twitch TV, que sempre, quando eu vou fazer alguma live do Arquivo Games, vou jogando um jogo de luta, ou seja, sexta da treta, e dentre outras coisas que eu vou fazer, eu sempre vou fazer por lá, na Twitch TV, ou seja, coisas aqui, desse meu canal aqui do Arquivo T6 Games, beleza? Então, galera, muito obrigado, você que assistiu a live, você que assistiu a gravação aí no vídeo, assistiu tudo até o final, né, e interage nos comentários, me diga aí se você gostou mais desse formato aqui, mostrando as notícias para vocês, tá, ao invés de estar mostrando, a tela de gameplay de um jogo, que nem foi no vídeo piloto, né, do mês de julho, se vocês preferem daquele formato, ele mostrando um jogo de fundo, ou se vocês preferem, nesse formato aqui, mostrando a notícia, né, aí, de escrita e coisa e tal, que dá até, se vocês quiserem pausar, né, o vídeo e ler, vocês também podem ler, né, e, eu, particularmente, achei até melhor assim, né, se caso a pessoa quiser ler, ela pode ler, né, a notícia já pelo próprio vídeo, ou seja, já evita até de deixar os links das notícias na descrição do vídeo, né, porque é que a gente nunca sabe, né, tem meses que surgem muitas notícias, né, interessantes, mas também tem meses que surgem pouquíssimas notícias, então, por isso que eu vou fazer sempre essa live, aí, do Arquivo Gamics, fazer ela de forma mensal, beleza? beleza? Então, galera, muito obrigado, quem acompanhou a live até o final, tá, quem participou da live, no bate-papo, muito obrigado, Rodrigo, o VS, ao Aspros, que estavam presentes no chat aqui na hora da live, obrigado mesmo, de verdade, galera, e vamos que vamos, né, é assim a gente vai, né, caminhando, cantando e seguindo a canção, né, de pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo aí, se Deus quiser, galera, muito obrigado mesmo, você que assistiu a gravação e a live, né, até o final, muito obrigado de verdade, e, fuizy, entra aí, participa do meu grupo aí na Steam aí, galera, né, seja sempre bem-vindo aí, o grupo é público, é só chegar, beleza? né, então, muito obrigado de verdade quem assistiu o vídeo até o final, galera, fique com Deus, abraços, fuiz!